Aleluia, glória a Deus, boa noite povo santo do Senhor, graça e paz, seja muito bem-vindo a esse culto Aleluia, essa noite de adoração ao Senhor, vamos proclamar o quanto o Senhor é bom E quanto a sua misericórdia dura para sempre, Aleluia Nós nos alegramos na tua presença, Senhor, levantamos as nossas mãos em adoração a Ti Queremos render graças ao Senhor, porque Tu és bom, o Teu amor está sobre as nossas vidas Aleluia, nos alegramos na tua presença, Pai, sabemos que não estamos sozinhos Mas você está conosco todos os dias, todos os dias Tu és Emmanuel, Tu és Deus conosco Aleluia, nos alegramos em Ti, Senhor, a nossa esperança, o nosso socorro bem presente está em Ti Aleluia, as nossas fontes estão em Ti, Jesus, estão em Ti Lançamos tudo, lançamos tudo na Tua presença Queremos te dar honra, queremos te dar honra, queremos te dar glória, queremos te dar louvor, queremos te dar adoração Porque Tu és digno, sim, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, nosso Deus, o Deus, a nossa salvação Aquele que confiamos plenamente, que está sempre presente Aleluia, aleluia, meu irmão, você está pronto essa noite pra se alegrar Você está pronto pra levantar suas mãos e adorar o Senhor E dar o seu melhor a Ele, receber uma palavra poderosa Aleluia, onde o Espírito do Senhor está a liberdade, Ele está na sua casa Aleluia, te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, em tempo todo Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus Aleluia, aleluia, vamos celebrar o Senhor Somos o povo mais feliz dessa terra, aleluia, aleluia Somos um povo escolhido por Deus, chamados a excelenciar Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que sou Somos um povo escolhido por Deus, chamados a excelenciar Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que sou Eu sou quem Deus diz que eu sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, hoje eu sei que sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, hoje eu sei que sou Eu amo em milagres, eu amo em poder Tenho o pavor do céu, hoje eu sou quem sou Eu amo em milagres, eu amo em poder Tenho o pavor do céu, hoje eu sei que sou Somos um povo escolhido por Deus, chamados a excelenciar Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que sou Somos um povo escolhido por Deus, chamados a excelenciar Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, hoje eu sei que sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, pois hoje eu sei que sou Eu amo em milagres, eu amo em poder Tenho o pavor do céu, hoje eu sei que sou Eu amo em milagres, eu amo em poder Tenho o pavor do céu, hoje eu sei que sou Hoje eu sei que sou Hoje eu sei que sou Eu sou santo, eu sou justiça de Deus, eu sou digno, eu sou Eu amo em milagres, eu amo em poder Tenho o pavor do céu, hoje eu sei que sou Eu amo em milagres, eu amo em poder Tenho o pavor do céu, hoje eu sei que sou Oh 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 Hoje eu sei quem sou Aleluia, aleluia Aleluia, existe alguns irmãos que estamos acompanhando pela internet Que são de outras nações E quantos sabem que nós somos chamados pra proclamar o evangelho por todo mundo Aleluia, então nós vamos declarar essa música de forma bilingüe agora pra honrar a vida deles, amém? Aleluia, vamos lá, come on I work in the power, I work in the miracles, live a life on paper, cause I know who I am I work in the power, I work in the miracles, live a life on paper, cause I know who I am I work in the power, I work in the miracles, live a life on paper, cause I know who I am Aleluia, aleluia Somos mais que vencedores em Ti, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia Nos vendemos a Ti, Senhor Aleluia Te damos toda a glória, Senhor Aleluia Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele agora A ele agora A ele agora A ele agora Para sempre Para sempre amei Quão profunda As riquezas O saber O conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A ele agora A ele agora A ele agora A ele agora Para sempre E amei E amei Te damos toda a glória, Senhor Teu Teu é um reino Teu é um reino Para sempre Para sempre Para sempre Sim, Jesus Levanta as suas mãos Na sua casa Onde você se vê E dê toda a glória, ei Toda a glória, ei Toda a glória, ei Tu és o único Tu és o único Tu és aquele que era E pra sempre Será junto A ele agora A ele agora A ele agora Pra sempre Amém E amei Nasci pra mim Se damos A ele agora 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 A ele a glória A ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Aleluia Aleluia Rendemos nossa vida a Ti, Jesus Rendemos nossa vida Abrimos nossos braços a Ti em adoração Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego, ó Deus Você limpou As minhas mãos Purificou Meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Oh Eis-me aqui Rendido Estou Oh Eu sou Teu E Tu és meu Jesus Jesus Sim Jesus Meus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra Ti Pra Ti, ó Deus Oh 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 Eis-me aqui Rendido Estou Oh 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 Eu sou Teu Eu sou Teu E Tu és meu Oh 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 Eis-me aqui Rendido Estou Oh 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 Eu sou Teu Eu sou Teu E Tu és meu Oh 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 Faz em mim o teu querer Minha vida dou a ti, Senhor Medido a ti eu estou E pra sempre contarei Faz em mim o teu querer Sim, faz em nós, Senhor Eis-me aqui, rendido estou Levante suas mãos e cante Eu sou teu E tu és meu Eis-me aqui, rendido estou Eu sou teu E tu és meu Minha vida dou a ti, Senhor Medido a ti eu estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Minha vida dou a ti, Senhor Medido a ti eu estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Aleluia Aleluia Te amamos, Senhor Levantem suas mãos aí onde você está, na sua casa Te adoramos, Senhor Estamos aqui para oferecer sacrifícios de louvor Para prestar um culto a ti Porque só tu és digno Porque para isso nascemos, Senhor Para o louvor da tua glória Aleluia Te amamos, Pai Temos expectativas Temos fome e sede Da palavra que procede da tua boca Desejamos receber algo, Senhor Nesta noite Desejamos receber Uma água viva Um óleo fresco Um renovo, Senhor Aleluia Espírito Santo Nós oramos para que cada casa Nesse momento Seja invadida com a sua presença Que cada pessoa, Pai Que participa desse culto online Seja tocado pela tua glória, Senhor Oh, aleluia Nós te amamos Nós te desejamos mais Da tua presença, Senhor Aleluia Oh, fala conosco nessa noite E que em tudo isso O teu nome seja glorificado Aleluia Nós te exaltamos Te desejamos, Senhor No nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus é bom Aleluia Obrigado, irmãos Deus abençoe vocês Você foi abençoado aí Com esse ministério de música Aleluia Louvor Poderoso Abençoado Amém Então, queridos Nós estamos iniciando Mais um culto online Esse é o momento Que você vai aí Reunir a sua família Vai reunir os seus Também é um momento Em que você vai compartilhar O link dessa mensagem Vai ligar para aquele seu parente Para aquele seu amigo E você vai dizer Olha O culto da minha igreja Iniciou agora Se entra lá No nosso canal Que com certeza Deus vai falar Poderosamente Ao teu coração Então eu te peço Nesse momento Que você compartilhe Com as pessoas Ligue Convide E que você não assista O culto Mas que você Cultue Que você tire um momento Como um momento Para o Senhor Para o adorar Para bem dizer O seu santo nome Aleluia E eu tenho uma palavra Poderosa da parte de Deus Deus falou poderosamente Ao meu coração E eu sei que Com certeza Ele vai falar o teu Nessa noite No nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu convido você A abrir comigo Sua Bíblia Em 1 Coríntios No capítulo 14 O versículo 10 Há sem dúvida Muitos tipos de vozes No mundo Nenhum deles Contudo Sem sentido Eu vou ler novamente Há sem dúvida Muitos tipos de vozes No mundo Nenhum deles Contudo Sem sentido Aleluia O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito de Deus Traz uma verdade poderosa Nesse texto que nós acabamos de ler Aqui em 1 Coríntios E ele diz que Sem dúvida Existem Muitos tipos de vozes No mundo Aleluia E diz que Nenhuma dessas vozes É sem objetivo É sem propósito Pelo contrário Cada uma dessas vozes Tem Um Um alvo Tem um objetivo Ela está ali Com uma razão É claro que o apóstolo Paulo Está falando aqui Sobre as várias línguas humanas Existentes Mas quando nós estudamos A palavra de Deus De uma forma mais profunda Nós concluímos Que essa afirmação de Paulo Não se limita apenas Aos idiomas conhecidos Aleluia Ele vai muito mais fundo Do que isso Ele fala Sobre várias vozes Que eu e você Nos deparamos Todos os dias Aleluia Principalmente Queridos Num momento como esse Que para muitos Tem sido Um momento De pressão Muitas vozes Tem se levantado De todos os lados E nessa noite Eu quero te dar Uma chave Poderosa Que pode Alterar Para sempre A tua vida Aleluia Anota aí Dar ouvidos A voz certa Trará paz Sucesso E provisão Para a tua vida Mas dar ouvido A voz errada Provocará medo Angústia E destruição Aleluia Eu oro Para que o Espírito De Deus Ele traga Essa palavra Não como uma mera Informação Para a sua mente Mas que Ele vivifique Essa palavra E ela chegue Ao meio do teu coração Como revelação Como vida No nome De Jesus Amém O título Da mensagem é A que voz Você tem dado Ouvidos Glória a Deus Aleluia Deixa eu te dizer Todo sofrimento Humano Tem sido Provocado Por dar Ouvido A voz Errada Desde o princípio Foi assim Vamos lá Em Gênesis Texto bem conhecido Gênesis capítulo 2 Aleluia Versículo 16 O Senhor Deus Lhe deu Essa ordem Deus falou A voz de Deus De toda árvore Do jardim Comerás Livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Não comerás Porque no dia Em que dela Comeres Certamente Morrerás Agora pula Para o capítulo 3 Versículo 1 Mas a serpente Mais sagaz Que todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus Tinha feito Disse Ou seja Falou Uma voz Apareceu aqui Disse a mulher É assim que Deus Disse Não comereis De toda árvore Do jardim Respondeu-lhe A mulher Do fruto Das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente Novamente falou A mulher É certo Que não morrereis Porque Deus Sabe Que no dia Em que dele Comerdes Se vos abrirão Os olhos E Como Deus Sereis conhecedores Do bem E do mal Pula para o versículo 8 Quando ouviram A voz Quando Ouviram a voz Do Senhor Deus Que andava No jardim Pela viração Do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E sua mulher Por entre as árvores Do jardim E chamou O Senhor Deus Ao homem E lhe perguntou Onde Estais Ele respondeu Ouvi De novo A tua voz A voz De Deus No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez Saber que Estavas nu Comeste Da árvore De que Ordenei Que não Comeces E para Encerrar O versículo 17 E Adão Disse Visto que Atendeste A voz Da tua Da tua Mulher E comeste Da árvore Que eu Te ordenara Não Comeces Maldita É a terra Por tua Causa Em fadigas Obterás dela O sustento Durante Os dias Da tua Vida Amém Glória a Deus Um texto longo Mas bem importante Para o que nós vamos Falar hoje Deus A voz de Deus Havia falado Adão E havia dado Instruções Adão Muito claras Do que ele podia E do que ele não podia Do que seria Benéfico Para a vida dele E do que não seria Mas a Bíblia diz Que Eva Em um determinado Momento Deu ouvidos A uma voz Errada E exatamente Por ela ter dado Ouvido A essa voz Errada A Bíblia diz Que sentimentos Errados Surgiram No versículo 6 Diz que Depois que ela Ouviu A voz Errada Ela olhou Para o fruto E percebeu Que o fruto Era bom Para comer Ele era Agradável Aos olhos E era uma Árvore Desejável Para dar Entendimento Perceba uma coisa Querido A palavra De Deus Diz Que a árvore Do conhecimento Do bem Do mal O tempo Todo Estava ali Então Eva Passava Passava Olhava E aquilo Não despertava Nada nela Aquilo Não gerava Emoções Contrárias Nem sentimentos Danosos Mas a partir Do momento Que ela Atentou Para a voz Errada Sentimentos Errados Surgiram E de repente Ela disse Que fruto Desejoso Que algo Que parece Ser tão Prazeroso Então Aquela Mesma Condição Que estava Ali o tempo Todo E que não Fazia muito Sentido Para ela E que não Chamava Atenção No momento Que ela Começou A dar Ouvidos A voz Errada Sentimentos Contrários Surgiram E daí Veio A destruição Aleluia Que Deus Que Deus Fale Poderosamente O teu Coração O versículo 8 Diz que Quando eles Ouviram A voz Do Senhor Eles Se esconderam E eles Fugiram Isso me Parece Muito Com o que Muitos Têm Feito Hoje Quantas Pessoas Têm Fugido Da voz Do Senhor Têm Fugido Do chamado Do Senhor Eu não Sei Porquê Mas Muitos Têm Corrido Têm Rejeitado A voz De Deus Lá em Hebreus Capítulo 3 Versículo 7 8 Diz Hoje Isso serve Para você Que está Me ouvindo Se ouvires A sua Voz Não Endureçais O seu Coração Hoje Se ouvires A voz Certa Não Endureça O seu Coração Aleluia Mas Muitos Hoje Ainda A voz Correta A voz De Deus Está Falando Mas É Possível Rejeitar Ou Ignorar A voz De Deus Mas Eu creio Que o Espírito Santo Está Falando O teu Coração E Eu creio Que você Está Aberto Para receber Aquilo Que Deus Quer Falar Com você Nessa Noite Aleluia E o Versículo 11 A Bíblia A tradução A Bíblia Viva Ela diz Algo Bem Interessante Deus Diz Assim Quem Quem Disse A você Que você Estava Nu Quem Foi Que te Disse Que você Estava Nu Aleluia Veja que Pergunta Interessante Que Deus Está Dizendo Para Adão Quem Te Disse Adão Que você Estava Nu Você Está Dando Ouvido A uma Voz Errada Adão Meu Deus Do céu Essa Mesma Voz Esse Mesmo Deus Hoje Tem Perguntado Para você Aleluia Glória Deus Quem Te Disse Que Você Vai Quebrar Quem Te Disse Que Você Vai Adoecer Quem Te Disse Que Esse Mal Vai Te Destruir Quem Foi Que Te Disse Isso Aleluia Com Certeza O senhor Está Dizendo Não Fui Eu Aleluia Comece A Tentar Para A Voz Certa Aleluia Quem Te Disse Aleluia Aleluia A Bíblia Diz Que Toda A Terra Foi Amaldiçoada Simplesmente Porque Adão Deu Ouvidos A Voz Errada Então Você Pode Aí Você Que é Uma Pessoa Inteligente Você Diz Assim Pastor Então Eu Já Entendi Tudo Pode Concluir A Mensagem Já Entendi Pastor A Gente Precisa Dar Ouvidos A Voz De Deus E A Gente Não Pode Dar Ouvidos A Voz Do Diabo Pronto Pode Terminar A Mensagem Aí Pastor Só Que Não É Tão Simples Assim Qual Foi O Momento Que Que o Diabo Falou Diretamente Com Adão Qual Foi O Momento Que Adão Ouviu A Voz Do Diabo Deixa eu te dizer Nenhum Momento O Versículo 17 Deus Disse Assim Para Adão Visto Que Atendestes A Voz Da Tua Mulher Maldita É A Terra Por Tua Causa Naquele Momento Querido A Voz Errada Foi A Voz De Eva Algo Semelhante Aconteceu Na Vida De Jó Em Jó Capítulo 2 Versículo 9 A Mulher De Jó Disse Amaldiçoa O Teu Deus E Morre E Jó Disse Tu fala Como uma Louca Mulher Essa Voz Eu Não Quero Não Antes Meu Querido Que Você Que Está Sentado No Seu Sofá Vire De Lado Assim Para Sua Esposa E Diga Hum Entendi Rapaz Antes Que Você Pense Isso Eu Quero Te Dizer Que Gênesis Capítulo 21 Versículo 12 Deus Ele Fala Para Abraão Que Abraão Deveria Escutar Sara Em Tudo Que Ela Falasse Então Deus Mandou Também Ouvir A Esposa Querido Aqui A Questão Não É Sobre O Marido Ou Sobre A Esposa Sobre Se Tem Alguém Falando A Questão Aqui É Sobre A Capacidade De Discernir Se Algo Se Aquela Voz Se Aquela Instrução Se Aquele Aquele Pensamento Se Ele Vem De Deus Ou Não Aleluia E Essa Palavra De Deus Vai Abrir Os Teus Olhos Para Te Ajudar A Dissernir A Voz Certa Glória a Deus Aleluia Lá Em 2 Coríntios Capítulo 3 O Verso 11 O Apóstolo Paulo Ele Alerta Sobre A Possibilidade De Sermos Enganados Da Mesma Forma Que A Serpente Enganou Eva A Bíblia Diz Nesse Texto Que Eu Acabei De Citar Que A Serpente Ela Tinha Uma Astúcia Poderosa Ela Tinha Uma Artimanha Uma Sabedoria Ilusória Ela Era Mentirosa E Com Essa Capacidade Essa Mentira Essa Artimanha A Serpente Conseguiu Enganar Eva Entenda Comigo Paulo Está Dizendo Segundo As Coríntios 3 11 Que Essa Serpente O Diabo Ainda Hoje Fala Ainda Hoje Tenta Com Essa Artimanha Com Essa Astúcia Enganar A Minha Você E Ele Nos Alerta Sobre O Perigo De Não Permitirmos Sermos Enganados Por Essa Voz Porque Ele Nesse Texto Também Diz Que Quando Essa Voz Chega E Ela É Aceita Ela Gera Um Corrompimento Da Mente E O Que Tem Acontecido É Que Muitos Têm Sido Corrompidos Na Sua Mente E Porque A Sua Mente Se Corrompe Eles Passam A Enxergar Uma Determinada Situação Ou Uma Determinada Pessoa De Uma Forma Errada Você Percebeu Que O que A serpente Fez A Voz Errada Ela Veio Para Desfazer A Voz Certa Porque Deus Disse Não Coma Porque Senão Você Vai Morrer A Voz Errada Disse Não Você Vai Comer Você Não Vai Morrer Não É Bem Assim E Ela Disse Mais Você Vai Ser Promovido Você Vai Ter Vai Ser Igual A Deus Conhecedor Do Bem Do Mal Sempre Vai Ter A Voz Errada Para Desfazer A Voz Certa A Voz Que Insiste Em Desfazer O Que Deus Falou Que Insinua Que O Que Deus Falou Não É Bem Assim Não Vai Acontecer E Deixa Eu Te Dizer Isso Não Foi Algo Exclusivo De Eva Não Em Mateus Capítulo 3 No Final Do Capítulo A Bíblia Diz Que Jesus Ele Estava No Rio Jordão Lá No Rio Jordão Ele Foi Batizado Nas Águas Por João Batista E Logo Ao Sair Das Águas O Céu Se Abriu E Jesus Ele Ouviu Uma voz O que Jesus Ouviu A voz Certa Que Dizia Tu És O Meu Filho Amado Em Ti Eu Voz Certa A Voz De Deus Disse Para Jesus Tu És O Meu Filho Saindo Dali A Bíblia Diz No Capítulo 4 Que Jesus Foi Para O Deserto E Deserto Nunca É Um lugar Bom E Depois De 40 Dias E Noites Ele Se Torna Ainda Pior E No Momento Do Deserto No Momento Da Pressão A Voz Errada Chegou E Disse Como É Que É História Mesmo Se Tu É Filho Mesmo Transforma Essa Pedra Em Pão Você Consegue Perceber Que A Voz Errada Chegou Para Desfazer Ou Para Insinuar Que A Voz Certa Não Era Verdadeira Deus Disse Tu És O Meu Filho O Diabo Chegou E Disse Se Tu É Filho Mesmo Aleluia E Perceba Querido Que Nesse Texto Não Foi Uma Pessoa Que Falou Com Jesus Não Foi Uma Esposa Não Foi Um Marido Não Foi Um Patrão Não Foi Um Telejornal E Também Eu Vou Te Diabo Diabo Transforma Essa Pedra Em Pão Eu Não Consigo Crer Assim Irmão Até Mesmo Porque Em Hebreus Capítulo 4 Versículo 15 Diz Que Jesus Foi Tentado Em Todas As Coisas A Nossa Semelhança Jesus Foi Tentado A Bíblia Está Dizendo Da Mesma Forma Que Eu E Você Como É Que Eu E Você Somos Tentados Dardos Inflamáveis Do Maligno Acerta Maligna Pensamentos Perturbadores Que Chegam E Perceba O Pensamento Perturbador A Voz Errada Chegou Exatamente No Momento De Pressão No Momento Do Deserto Então Jesus Estava No Deserto E Aquele Pensamento Aquela Voz Chegou E Disse Assim Tu É Filho De Deus Mesmo Deserto Lugar De A Voz Errada Chegou E Disse Tu É Filho De Deus Mesmo Tem Certeza Deus Te Ama Mesmo Por Que Deus Te Ama E Te Largou Aqui Quarenta Dias No Deserto Deus Não Está Te Vendo Deus Ele Te Abandonou Deus Ele Esqueceu De Você Foi Isso Que Jesus Passou No Lugar De Pressão A Voz Errada Se Levantou E Disse Tu É Filho Decidiu Não Atender A Voz Errada E Ficou Com A Voz Que Disse Meu Filho Nem Só De Pão Você Viverá Mas Você Viverá Da Palavra Que Procede Dos Meus Lábios Você Viverá De Me Ouvir Falar Eu Sou Teu Supridor Sou Eu Que Te Sustento No Momento De Deserto No Momento De Pressão No Momento Que Todas As Vozes Se Levando Para Dizer Você Vai Falir Você Vai Adoecer Você Vai Morrer Não Tem Jeito Fique Com A Voz Que Diz Eu Sou O Teu Supridor Eu Te Amo Tu És O Meu Filho Eu Cuido De Você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Em Mateus Capítulo 16 Versículo 21 Jesus Ele Começa a Falar Que era Necessário Ser Crucificado Então Jesus Diz É Necessário Que o Filho Do Homem Padeça Na Mão Dos Sacerdotes Seja Crucificado De repente Pedro Pedão Chama Jesus A Com Isso Jesus E Pedro Diz Assim Para Jesus Tem Pena De Ti Mesmo Jesus 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 Olha Para Pedro E Diz Para Trás De Mim Satanás Em Algumas Versões A Ré Da Satanás Perceba Querido Pedro Era um Discípulo Era um Servo De Deus Mas Naquele Momento Jesus Discerniu Qual Era A Influência Que Estava Sobre Pedro Qual Era A Origem Daquela Voz Perceba Uma Coisa O Que Pedro Estava Falando Demais Para Jesus Pedro Não Falou Nenhum Palavrão Para Jesus Pedro Não Desejou O Mal De Jesus Pedro Chegou Com Aquela Voz Bem Mansa E Disse assim Jesus Tem Pena De Você Mesmo Tem A Porque Aquela Voz Com Influência Do Diabo Queria Trazer Sobre Jesus Um Sentimento De Auto Comiseração Em Outras Palavras Ele Queria Que Jesus Fizesse Assim Ou Eu Tenho Tanta Pena De Mim Mesmo Coitadinho De Mim Ninguém Me Dá Uma Chance Ninguém Me Entende Ninguém 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 Olha Para Mim Eu Não Sou Amado Jesus Se Tivesse Dado Ouvidos A Voz Errada E Entra Nisso Mas Jesus Disse É o Que Para Trás De Mim Satanás Eu Conheço Essa Voz Não 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 Eu Sou Mais Que Vencedor Eu Posso Todas As Coisas Aquele Que Me Fortalece Eu Sou Filho De Deus Aleluia Deus É Comigo Ninguém Pode Me Resistir Todos Os Dés Minha vida Ter Pena De Mim Mesmo Não Aleluia Perceba Que A Voz Errada Muitas Vezes Chega De Forma Sutil E Se Você Não Atender Talvez Você Esteja Do Outro Lado Se Achando Coitadinho Amando Porque As Pessoas Têm Pena De Você Oh Coitado Oh Que Peninha Não Meu Querido Eu Não Estou Aqui Para Ficar Alisando Sua Cabeça Eu Te Amo E Porque Eu Te Amo Eu Digo Levanta Te Resplandece Porque A Glória Do Senhor Está Sobre A Tua Vida Aleluia Você Carrega O Espírito De Deus Dentro de Você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E Nós Precisamos Ficar Atentos Irmãos Porque Essa Voz Errada Ela Pode Vim De Várias Formas Ela Pode Vim Como A Voz Do Passado Querendo Condenar Gera Diálogos Consigo Mesmo Aleluia Que Fica Remoendo E Pensando Quão Terrível Ele Foi Comigo Quão Injusto Ela Foi Comigo Sabe Aqueles Diálogos Que Você Tem Na Sua Mente Que Parece Que Você Está Falando Com Você Mesmo Que Você Fica Ouvindo Sua Própria Voz Deixa Eu te Dizer Aquela Voz Na Sua Mente Não É Sua É A Voz Errada Querendo Que Você Aceite A Ofensa E Uma Raiz De Amargura Brote E Você Seja Separado Da Graça De Deus Deu Um Basta Nisso Aleluia Atente Para A voz Certa Que Diz Perdoe Aleluia Glória A Deus Que Diz Que O amor De Deus Foi Derramado No Seu Coração Pelo Espírito Santo Que Lhe Foi Dado Aleluia Aleluia Essa Voz Errada Pode Chegar Com Uma Voz Da Ansiedade A Voz Da Ansiedade Que Fala Tão Alto Sobre Os Cuidados Do Amanhã Que Não Deixa Você Nem Dormir De Noite A Voz Errada Tão Alta Que Não Deixa Você Dormir De Noite Aleluia Mas A Voz Certa Diz Em paz Me Deito E Logo Pego No Sono Por Que Porque Tu Senhor Me Faz Repousar Insegurança O Senhor Cuida Do Meu Amanhã Aleluia Se O Senhor Cuida Dos Pardais Do Lírio Do Campo Que Não Vale Muita Coisa Quanto Mais De Mim Que Sou Filho De Deus Aleluia 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 E Deixa Eu Dizer Uma Coisa Você Sabia Que O Problema Sempre Tem Uma Voz Jesus Disse Que Eu E Você Podemos Falar Com O Monte Não Duvidar No Seu Coração Mas Disse Ergue Te E Lança Te Ao Mar Eu E Você Podemos Falar Com Um Monte Com Problema Mas Saiba De Uma Coisa O Problema Também Fala Com Você Aleluia Como Golias Falou Com Davi E Disse Eu Vou Te Devorar Como Pão Mas Davi Não Ficou Calado Diante Do Problema Diante Do Gigante Diante Do Monte Ele Disse O Que Hoje Mesmo O Senhor Te Entregará Na Minha Mão Vou Cortar Tua Cabeça E Entregar Para Esferas Do Campo Se Levante Contra A voz Errada Contra A voz Do Problema Aleluia É um tempo De Você Falar O Espírito Da Fé Crie Por Isso Falei Aleluia Não Se Cale Tudo Que A voz Errada Quer É Te Calar Te Colocar No Lugar De Intimidação Para Deixar Você Numa Depressão Mas Se Levante Por Dentro Aleluia Glória A Deus Glória Deus Aleluia Glória Deus Aleluia Aleluia Fica Com O Que Deus Está Falando Contigo Aleluia Glória Deus Em Mateus Capítulo 14 A Partir Do Versículo 28 A Bíblia Diz Que Os Discípulos Estavam Numa Madrugada Em Densas Trevas Alta Noite No Meio De Uma Tempestade Num Barquinho Tempestade No Escuro Sem Recursos E De Repente De Repente Pedro Ouve Uma Voz Que Disse Não Temas Eu Estou Chegando Oh Aleluia E Jesus Veio Andando Por Sobre As Águas Aleluia Aleluia E Pedro Disse Senhor É Você Eu Reconheço Tua Voz Me Chama E Jesus Disse Vem Aleluia E No Meio Daquela Tempestade No Meio Daquela Daquela Adversidade A Bíblia Diz Que No Meio De Tudo Aquilo Pedro Ele Saltou Do Barco No Mar Aleluia E Andou Sobre As Águas Aleluia No Meio Da Tempestade Se Você Deixar O Seu Coração Pronto Para Ouvir A Voz De Deus A Voz De Deus Vai Te Dar Ous Adia Vai Te Colocar De Pé Aleluia E Você Vai Experimentar Coisas Sobrenaturais Glória a Deus Glória a Deus O Que É Uma Tempestade Para Nosso Deus Aleluia Aleluia Glória 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 Deus Aleluia A Voz Certa No Meio Da Tempestade Arranca O Medo Traz Esperança Aleluia E Dá Ous Adia Aleluia Aleluia Tem um outro texto Em Lucas capítulo 8 A Bíblia diz que um homem chamado Jairo Chefe da sinagoga Chega para Jesus E diz Jesus Minha filha está em casa Extremamente doente Minha filha está em casa Extremamente mal Jesus Jesus disse Eu vou Eu vou com você Ela vai ser curada Mas a Bíblia diz No Versículo 49 Que Falava Ele ainda Quando De repente Uma Voz Contrária Chegou Alguém da própria Casa De Jairo Disse Não Incomode Mais o mestre A tua Filha Morreu Em outras palavras Pare de orar Pare de declarar Pare de crer Não tem mais jeito Imagine um pai Ouvindo uma notícia dessa Imagine um pai Atentando Para uma voz como essa Mas a Bíblia diz Que no exato momento Que se levantou Uma voz De medo Uma voz De pânico E de perturbação Uma voz suave Disse Jairo Não Tenha Medo Somente Continue Crendo Somente Continue Confiando Aleluia Somente Continue Esperando Porque Há um Deus Que trabalha Em favor Daqueles Que por ele Esperam Aleluia Aleluia E qual foi o final Dessa história? Milagre Qual foi o final Dessa história? Ressurreição O final da história foi Aleluia Sobrenatural Aleluia Quando nós Atentamos Para a voz certa No momento De maior pressão Querido Aleluia Pode preparar Porque milagre Vai acontecer Aleluia Deixa eu te dizer algo Eu Alguns anos atrás Antes de assumir O pastoreio Dessa igreja Eu servia Como diácono Na nossa igreja sede Lá em Casa Amarela E o Nosso pastor Supervisor Da região Fez o convite Para nós Assumirmos Essa igreja Igreja Verbo da Vida Aqui no bairro do Ibura Aproximadamente Quatro anos atrás Dois meses Antes disso Um turbilhão De coisas Aconteceram Na minha vida Na vida da minha esposa Eu Fui dormir A noite E quando acordei Pela manhã O meu ombro Estava com Uma dor Imensa Levou Bastante tempo Para Isso se recuperar Eu saí Para trabalhar Bem cedo E fui assaltado Peguei o carro E fui ministrar Numa igreja Lá em Paulista No meio do caminho O carro bateu No buraco O buraco De alguma forma Bateu Na parte inferior Do motor No cárter O óleo Do motor Foi embora E o motor 2.0 Bateu Então um prejuízo Gigantesco E quando chego em casa Isso num período Muito curto Uma ou duas semanas Minha esposa disse Amor Acabei de ser demitida Então Naquele momento Doente Com sintomas A esposa Desempregada O carro parado Eu não tinha o valor Para consertar Naquele momento Na época Deu mais de 8 mil reais E eu me questionando Como é que Eu fui assaltado Vem aquele meu Aquela minha condenação Será que eu não estou orando tanto E naqueles dias Muitas vozes Inheram na minha cabeça Onde está o teu Deus? Você deve ter feito Alguma coisa errada Muita coisa veio na minha cabeça Como vai ser? Mas eu decidi Querido Ficar com a voz Que me diz Eu não te deixarei Nunca jamais Te desampararei Aleluia Aleluia E eu decidi Ficar com aquilo Que Deus Fala Na sua palavra Ficar com aquilo Que o Espírito Santo Ministrava No coração E por muitas vezes Como Jesus Do deserto Eu abri a boca E declarei a palavra Está escrito O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Está escrito Aleluia O meu Deus Segundo as suas riquezas Em glória Há de suprir Cada uma das minhas necessidades Por meio de Cristo Jesus Está escrito Pelas pisaduras de Jesus Eu fui sarado E querido De repente Aleluia Tinham levado Meu relógio Uma das coisas Que levaram No assalto Eu recebi Um relógio De presente Melhor do que O que tinha levado De repente Minha esposa Chega em casa Sem colocar Currículo Em lugar nenhum E diz Amor Uma escola melhor Me chamou E eu estou contratada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus De repente A provisão Para o carro Chegou Na verdade A gente trocou De carro Um carro mais novo Oh Aleluia E o meu Ombro O meu braço Está perfeito Em nome de Jesus Sabe o que aconteceu? Nem dois meses depois Chega a notícia O convite Para assumir Essa igreja maravilhosa Com esses irmãos Maravilhosos E nós chegamos aqui Queridos A igreja Era uma igreja Forte Abençoada Mas era uma igreja Que estava iniciando Tinha 25 membros E Hoje nós estamos aí Bem perto de 500 membros Deus tem feito Uma obra maravilhosa Deixa eu te dizer Quando as vozes contrárias Se levantarem E vierem te pressionar Fica tranquilo Confia E aguarda Porque logo depois Da esquina Há algo grande De Deus te esperando Aleluia 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 Oh Aleluia Oh Glória a Deus Glória a Deus Isso é um tempo De adorar Para nós De retenir E de comunhar De todo o coração A cruz É um tempo Para você A voz Sede É um tempo A voz A voz O Espírito Que Deus me fala Ao teu Pessoal A voz A voz Me fala Teu O coração A voz O meu O meu O meu O meu O meu eu vou te dizer como vocês terem todo lado, em um tipo de voz, que eu chamo de após a sua carne não passada, ele está caminhando de tudo bem, após o que as mãos passadas, após o que você não merece essa obra, que você não merece a fé da vida, porque a única vez que você fez a obra errada, não pode ter, a vida é triste, e a própria cruz da vida é doce, é se puder, e se com a cruz da sua, com a sua glória, com a sua cruz da sua cruz da dia e de noite, essa voz, veio sobre a vida de Judas, Judas disse que era igual, eu vejo a vida de Judas, e a vida de pessoas que dizem que não, confia e vai para Judas, então pegue um tempo, amarra o povo, e começa a falar, sabe o que? 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 que? o que? o que? o que? o que? o que? o o o o o o o o o E a Lívia disse que ele saiu da Lívia, para as asas de cima. E eu peço que eu vou ver, se estivesse esperado. E eu peço que ele morrou da voz. Uma voz semelhante, a voz que falou do Pedro. Porque Pedro também terceira. Mas a voz semelhante, a voz semelhante. Pedro, me ama. Está mesmo agora? A voz semelhante, a voz semelhante, a voz semelhante. Você me ama? Pedro, e o seu dinheiro que você não serve. Você me ama? E Jesus disse a Cristo, a paz seja mais ou menos. Em outras palavras. Segue aqui em frente. Eu me pergunto. Continua na jornada. Eu vou ser como você. Faça a arte, o qual eu não me chamei para a sua vida. Essa é uma oportunidade que você não está mais certo. É uma oportunidade que você encerra ao Senhor. E você quer voltar ao Senhor. Você está em outro lado. E você ouve essa pensada. E você ouve a voz do Senhor. Você não entendeu que a voz que me chama. 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 Aleluia. Não sabe. Não sabe. A voz que me chama. Você ainda não quer o Senhor. A свид 22. A voz que me chama. A coroação. A voz que me chama. E fala que é regra. Ah. Você ainda pode acontecer. Quando eu falei. Quero-me falar. Como estamos no culto online, você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, de algumas formas. Aí embaixo está na descrição do vídeo a nossa conta, você pode fazer uma transferência, pode fazer um depósito, como também tem o WhatsApp, o nosso telefone. Você pode entrar em contato e falar o momento que você vem à igreja, porque a igreja está aberta de 8 a meio-dia e de 14 a 17 no horário administrativo. Você pode estar honrando ao Senhor, adorando, louvando ao Senhor, trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Amém? E nós lemos aqui, irmãos, nós fomos redimidos, nós fomos abençoados para abençoar. Glória a Deus. É o momento de você ativar a lei da semeadura, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então eu te convido nesse momento, pela fé, pega a tua oferta, pega o teu dízimo. Aleluia. Nós vamos apresentar ao Senhor e eu tenho certeza que no nome de Jesus você vai ser, aleluia, ricamente abençoado. Amém? Pai, nós te louvamos. Aleluia. Te agradecemos, Pai, pela tua provisão, pela prosperidade em nossas vidas, porque o Senhor tem sido fiel. Aleluia. O Senhor tem nos provido, tem nos sustentado. Estamos aqui, Pai, para fazer isso como gratidão ao Senhor. Estamos aqui para fazer isso pela fé. Aleluia. Não porque somos obrigados, aleluia, mas porque somos livres. Fazemos isso, Pai, de coração. Aleluia. E eu declaro sobre a vida, Pai, de cada irmão, de cada pessoa que está aí, eu quero declarar uma colheita sobrenatural. Aleluia. Porque essa semente, ela sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Ela vai preparar no teu futuro uma colheita sobrenatural. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos fazer isso pela fé, com alegria ao Senhor. Amém? Lembrando que os nossos eventos, os eventos que nós estávamos programados para esse período, o acampamento de dentro para fora, o chá para mulheres, com o Roçana Lira, e a nossa escola para casais, assim como nossos encontros na praça e outras atividades da igreja, foram adiados. Amém? Na verdade, o encontro na praça está sendo de forma online. Então, nas terças-feiras, eu te convido a ir no Instagram, na Geração Santa, e participar disso, se envolver com isso. Amém? Mas esses eventos não foram cancelados, foram adiados. Nós, em breve, estaremos passando as novas datas. Quero eu também te lembrar que todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto online. Nos domingos, 18 horas, nossos cultos online. Então, participa, se envolve, esteja em casa, realmente cultuando, não assistindo o culto, mas cultuando, recebendo do alimento espiritual, porque com certeza, Deus, Ele vai operar maravilhas na tua vida. Eu quero declarar xalom, nada quebrado, nada fora do lugar, tudo sendo suprido, a paz do Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua mente, sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém. Xalom.